Era manhã, três da tarde, quando ele chegou, foi ela que subiu Eu disse oi, fica à vontade Eu é que disse oi, mas ela não ouviu E foi assim que eu vi que a vida colocou ele pra mim E ali naquela terça-feira de sesembro Por isso eu sei de cada luz, de cada cor de cor Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro A festa foi muito animada Oito, nove gatos pingados num salão Eu adorei a feijoada Era presunto enrolado no melão E foi assim que eu vi que a vida colocou ele pra mim Ali naquela terça-feira de sesembro Por isso eu sei de cada luz, de cada cor de cor Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro Ela me achou muito engraçado Ele falou, falou e eu fingi que A voz dela estava no lado errado Ele adorou o jeito que eu me vesti E foi assim que eu vi que a vida colocou ele pra mim Ali naquela terça-feira de sesembro Setembro Isso eu sei de cada luz, de cada cor de cor Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Não, eu me lembro 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 Eu me lembro